Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem falou é o Vinícius e eu tô aqui na Aquário da Moca onde vai ter o próximo evento no dia 14 agora, daqui uma semana, no sábado espero todos vocês, eu tenho certeza que vai ser muito, mas muito legal eu vim dar uma olhadinha aqui nas mudas que o Rogério tá preparando tem bastante coisa, já passou das duas mil mudas, valores muito legais é um evento que certamente promete, então vamos entrar lá e vamos conferir o que tem de bom aqui pra esse evento do dia 14, sábado, aguardo vocês e as mudas começam a partir de nove reais, isso mesmo, nove reais então essa é uma oportunidade muito legal de você aí fazer uma compra bacana conhecer uma loja legal e sem dúvida curtir um evento aí que promete ser muito bom pessoal, no dia, só no dia do evento trompete criptonita a nove reais fábia, plastomussa, acantastreia a nove reais teremos peças entre nove a quarenta e nove reais mini colônias espero todos vocês além da promoção de corais, também vai ter promoção de peixes a Eco Reef vai estar no dia do evento, vendendo os peixes já quarentenado e num preço muito bom vai ter os peixes na loja também, mas esses valores a gente vai falar no próximo vídeo na próxima semana só no dia do evento, o hammer wall, o hammer de osso, que é o hammer de esqueleto a gente tem ele verde, amarelo e o gold, que é o laranja a cento e noventa e nove reais, de setecentos reais por cento e noventa e nove reais qualquer peça que está aparecendo no vídeo aguardo todos vocês elegância no dia do evento a duzentos e vinte reais e é isso aí pessoal, semana que vem eu trago mais informações mas já deu pra ver que tem muita coisa em promoção então não deixe de participar eu não tenho dúvidas que vai ser muito bom além dos animais, produtos em promoções sal, rações, enfim muita coisa no vídeo anterior falamos de skimmer, rocha se você não assistiu, clica no card e dá uma olhadinha aí eu vou ficando por aqui encontro vocês no evento o endereço e outras informações estão na descrição do vídeo e o nosso encontro é dia 14, no sábado, na Aquário da Moca valeu!